A importância das brincadeiras na vida da criança é sempre destacada por psicólogos e educadores. Mas será que o mercado está preparado para que elas não caiam no esquecimento? Nesta loja é possível encontrar brinquedos artesanais de 10 a 500 reais, todos criados para desenvolver alguma habilidade na criança. Esses brinquedos de movimento, por exemplo, eles são brinquedos que desenvolvem bastante a motricidade, a questão da repetição, o lado das cores, da identificação de cores, de movimento. Então é importante que a criança tenha tudo isso presente no seu dia a dia. São brinquedos muito simples, mas que foram estudados por longos períodos, com cálculos matemáticos para que possam se movimentar sozinhos, sem nenhum tipo de energia. Existe uma dinâmica no brinquedo, precisa ser feita na fabricação, para que o brinquedo funcione sozinho, que ele desça uma rampa sozinho, com um pezinho batendo no outro e com a inclinação da rampa da forma correta, porque se ela é mais inclinada o boneco vira cambalhota e se ela é menos inclinada o boneco não vai andar. Então a gente tem toda essa questão que envolve a fabricação do brinquedo lá atrás para chegar nos nossas crianças. As opções de brinquedos são tantas que é difícil não se identificar com algum. A gente jogava, fazia uma ponta bem maior com um prego, bem grande, rolava aqui no dedo, aqui, ó, e jogava, rachava do outro e eles corria para fora da rinha. Quer dizer, que se ficasse na rinha o cara perdia, né? Então ele corria para fora da rinha porque tinha um ferrão grande. Então a gente brincava bastante com isso aí, né? A brincadeira pode fazer parte do lazer em qualquer idade. Quantos adultos você conhece que jogam videogame durante horas consecutivas? E aqueles que quando procuram um programa de TV não conseguem resistir a um desenho animado? Onde nós estamos? A paixão pelos super-heróis parece ter nascido junto com o Francis. O enfermeiro de 35 anos conta com a ajuda da esposa Graziella para manter tudo organizado. E nós vamos conhecer o paraíso do Francis. Uma estante de cima a baixo, toda de miniaturas de super-heróis. São mais de 200, além da coleção de gibis, mais de 4 mil. Francis, como é que começou tudo isso? Começou desde criança, se chamava eles de homizinhos. Conforme eu fui crescendo eu parei de comprar e depois que eu me casei, a Grazie, a minha esposa, ela achava bonito e começou a colocar eles, esses mais antigos que eu tinha, numa estante. Me incentivou e decidi colecionar. A maioria dos bonecos custa entre 50 e 150 reais, mas existem alguns mais raros que podem chegar a até 6 mil reais. O mais caro que eu tenho é um super-homem, baseado no filme de 1978, que o boneco tem as mesmas feições do Christopher Reeve. Esse boneco custa em torno de 1.400 reais. Os mais de 4 mil gibis são o resultado de uma paixão da vida inteira. Mesmo antes de aprender a ler, eu já ganhava e eu nunca me desfazia deles. Então acabou acumulando e virando essa coleção que eu tenho hoje. Lembra da Fernanda do início dessa reportagem? A menina que ama as barbas? Pois é, a Renata, mãe da Fernanda, também tem muitos brinquedos. A paixão mais recente é a coleção das bonecas Moranguinho. Começou, uma amiga quis vender, se desfazer da coleção dela. Eu achei tão bonitinho, disse, ah, eu vou comprar só duas. Aí comecei a entrar no site, comprava e chegava. Eu comecei a gostar dessa coisa de comprar e chegar, comprar e chegar. Quando eu vi, eu estava comprando muita boneca, daí já não tinha mais só meia dúzia, já tinha mais de 10. Comecei a tirar foto delas. Daqui a pouco uma foto só não era suficiente para tirar da coleção. E assim foi indo. Hoje eu tenho 75 e mais umas para chegar. Os álbuns de figurinhas representam a maior coleção de Renata. Hoje eu tenho mais de 300 álbuns completos, tem vários em aberto. Eu troco com os coleguinhas da Fernanda no colégio, quando tem campeonato de futebol do Brasil. Todo ano, campeonato brasileiro, eu levo as figurinhas e troco com os coleguinhas delas. Toda semana eu compro figurinha, compro álbum, vou montando, enfim. Quando o adulto coleciona, ele pode estar apenas revivendo parte da sua infância, em que ele vai ter uma satisfação de olhar, ele vai pensar naquilo que ele viveu. Aquilo vai trazer um prazer para ele. Aquilo vai virar o seu hobby. Nós podemos relacionar que o adulto, através dos seus hobbies, brincam. Brincar também foi a ideia que motivou a TVE a criar e manter no ar, há 25 anos, o programa infantil de maior longevidade da televisão brasileira, o Pandorga. Nós começamos um trabalho que tinha como objetivo estar na contramão de tudo aquilo que era feito para crianças e que a gente não gostava. Todos aqueles programas das TVs comerciais, que consideram a criança ou consideravam a criança e ainda consideram um consumidor ativo, então, repleto de propagandas, saborei o iogurte, quem não tem essa bonequinha não está com nada. Então, a gente queria oferecer um produto televisivo para a criança que estivesse contra, na contramão dessa situação. Desde o início, o Pandorga sempre teve objetivos claros. Desenvolver o processo criativo e incentivar a consciência crítica. As coisas são assim? Elas não poderiam ser diferentes? Por que elas são assim? A habituar a criança a se questionar, a perguntar, a descobrir, a ir além. E, ao mesmo tempo, absolutamente fora de qualquer tipo de violência, de banalização da sexualidade, que era muito comum na época, a própria Xuxa, as meninas muito sensuais e tal. Então, nós tínhamos muita vontade de mostrar um trabalho diferente do que era feito. E foi feito. O Pandorga recebeu menção honrosa no Prêmio Ari, Prêmio Açorianos de Incentivo à Leitura, foi finalista em diversos concursos internacionais e exibido nacionalmente. A vida dele é consertar brinquedos. Eu queria convidar todo mundo para assistir o novo Pandorga. Vai ser tão, tão legal. É um Pandorga que vai passar no Brasil inteirinho. Estou esperando vocês. Boi, 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 boi da cara preta. A vida dele é consertar brinquedos. Engenheiro mecânico de formação, com especialização na França em psicologia aplicada à construção de brinquedos, Seu Luiz faz isso há 36 anos. Ainda adolescente, trabalhou consertando carrinhos para a antiga mesla. Depois prestou serviço para fábricas, como é o caso da Estrela. Conserta desde modelos recém-lançados, como este helicóptero. Isso aqui é que nem de verdade. O cara caiu e morreu, né? Então já sabe que quebra hélice, bate, entorta isso, faz miséria nele, né? Até raridades, como este carro de polícia da década de 70. Na época era um show, né? A gente vai fazer agora uma geral nele. O que custaria um carrinho desse? Um carrinho desse hoje não tem preço, é. Um carrinho desse aí talvez custaria perto de mil reais. Está todo original? Está todo original, ainda nunca tinha sido mexido. Vai sair daqui andando? Vai sair daqui funcionando, com certeza. São mais de 20 mil clientes conquistados ao longo dos anos. A maioria são adultos, amantes de brinquedos, que querem recuperar peças de quando eram criança e de valores inestimáveis. Principalmente para o dono, que realmente deve ter ganho isso aqui quando criança, de um pai, uma mãe e talvez hoje que nem existam mais, né? Então esses valores que as pessoas valorizam muito. Nós temos um cliente aqui, um senhor, e ele traz todos os brinquedos dele, quando ele era criança. E ele traz agora para modernizar os brinquedos. Então ele traz os carrinhos deles para colocar farolzinho, para colocar sinaleira, para colocar um headphone, que ele possa botar um pendrive e o brinquedo ficar tocando som. Então são brinquedos tudo de 35, 40, 50 anos atrás. Grande parte dos consertos são de bonecas. A oficina é um verdadeiro hospital. É possível recuperar quase tudo. Até, inclusive, tem umas que são feitas de madeira ainda, né? A gente faz um tratamento com material para recuperar aquela madeira velha, né? Lixa, pinta ela, pinta os olhinhos, a boquinha e arruma o cabelo, deixa ela nova, assim, a pessoa fica radiante depois. E o Luiz gosta de brincar? Ah, eu trabalho brincando. Eu sempre digo, e é cada dia com um brinquedo diferente, né? O ato de brincar é saudável e importante para o ser humano. E independente da idade e do tipo de brincadeira, a opinião dos especialistas é unânime. Desenvolver o lado lúdico é um bom ingrediente para a felicidade. Eu gosto de brincar com minhas amigas. Brincar de pega-pega. De brincar com os brinquedos da sala. A guitarra, as panelinhas. Pega folha, areia, grama e faz com a gente. A expressão de brincar da criança é a expressão do movimento livre dela, né? A criança tem, o ser humano na sua natureza tem essa necessidade do movimento, né? A brincadeira seria aquela que ainda não tem as suas regras estabelecidas, como a gente vai ter depois nos jogos de competição. Então, esse espaço, principalmente no período de 0 a 6 anos, e que pode se estender, especialmente nas aulas de educação física, que a gente pode abordar e fazer essa construção de um brincar mais livre, né? Resgatando os jogos mais tradicionais, como aqueles de correr, de pega-pega, né? Todas aquelas coisas que a gente fazia na nossa infância, amarelinha ou sapata, ou nos chamamos de queimada, caçadora, que a gente também tem essas nomenclaturas diferentes. Mas tudo faz parte dessa cultura do movimento, né? Que vem através do brincar espontâneo da criança. E a criança que brinca, ela vai também se transformando num adulto que valoriza o brincar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou O amor que tu me tinhas era a vida e se transformando num adulto que eu te amo